Música Está sendo apresentado pela equipe da Rádio Patrulha nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, 6 horas e 47 minutos o Felipe, segundo informações com ele foi apreendida aí uma máquina de fazer defunto que já está sendo apresentada aqui no plantão central e contra o Felipe pesa aí o mandado de prisão as informações desse mandado de prisão o delegado já está vindo o delegado plantonista, o delegado regional Carlos Renato para dar início às investigações a respeito dessa prisão e também desse mandado de prisão para saber se ainda está em aberto Felipe, tu tinha conhecimento desse mandado de prisão aí? Não Procede a informação de um homicídio aí que você é suspeito de ter matado uma pessoa aqui em Bacabal? Não Eu matei ninguém não, senhor Você nem conhece esse cara Foi tu, Lucas, Lucas Corredor Não conheço esse corredor, não Isso não seria o Panticão, não? Sem nem que diabo é Panticão, não, senhor Ah, que mataram o Panticão lá na Travessa Santa Teresinha, no bairro da Areia? Foi você, não, Felipe? Fui, eu, não Tu estava de boa na cidade? Estava por aí, Sandro Tu mora onde, Felipe? No bairro da Areia E essa máquina aí de fazer defunto? Isso é minha proteção Mas por que tu não coloca o Jesus Cristo Coloca um símbolo de o Senhor Jesus Cristo na tua carteira Pra proteger melhor? Jesus Cristo tá no peito, mano Tá no peito, né? Mas se tá no peito, por que tu teve essa proteção aí? Daí um 32 ou um 38? Quanto custou ela aí, Felipe? Quanto custou esse 32 aí, Felipe? Isso aí não Há quanto tempo tu tem ele? Isso aí também não Essa informação da polícia que você anda praticando assalto aqui na cidade, procede? Isso aí é trabalhado Trabalhando Trabalha de que, Felipe? Todo dia acho Mas de assalto não, né, filho de Deus? Não, não E essa hora o que tu fazia no centro da cidade com essa máquina aí? É, cara Atar no Natal logo, em véspera do Natal Ganhar esse presente assim Tu não tinha conhecimento que tinha mandado de prisão contra ti, né? Tinha não Do homicídio tu tá limpo? Não fiz homicídio não, senhor Não, né? Dessa informação que tu tava com outros indivíduos aí? Não consegue não Aqui, o Felipe está sendo apresentado Contra ele pesa aí o mandado de prisão As informações extraoficial que seria A respeito desse mandado de prisão Um crime de homicídio Com ele foi apreendido aí essa máquina de fazer defunto, ó Com três, seis munições intactas Um revólver calibre 32 E o Felipe ganhou de presente Dos policiais militares do 15º Batalhão Presente aí antecipado de Natal Na véspera do Natal Felipe veio parar aqui na Cheirosa Da Delegacia de Polícia Civil de Bacabal Com imagens de João Reportagem de Romário Alves Para os estúdios da sua TV Difusora Canal 2 Afiliada ao SBT Música Música Legenda Adriana Zanotto